Fusca azul aí? Haha! Olha aí o Smart 4TU prata! Carrinho legal! Olha só esse Vectra! Lindo carro! Ótimas rodas, hein? Vê só ele aí de lateral! As rodas, né? Dão um toque incrível o Vectra! Que desenho, né? Maravilhoso o carro! Galera aí, gente boa! A Nissan Pathfinder, duas portas Versão lá dos anos 90 Fim dos anos 90, né? Bem esportiva Eu adoro isso daí Proposta aqui Infelizmente não existe mais Olha só o detalhe Carro espetacular Sempre vemos essa daqui Um carrão Então segue aí, galera Nissan Pathfinder Duas portas Olha ali a Nissan Pathfinder Duas portas Indo embora Um carrão, né? Foi embora, bruta Foi embora, bruta Segue aí um Suzuki Jimmy Sierra A última versão Bem quadradona Que lembra muito O Suzuki Samurai Só esperando aí Para sair Foi embora Olha só Olha só Temos aqui um belíssimo Suzuki Jimmy Prateado Muito legal o carrinho Sou muito fã do Suzuki Jimmy Muito show o carro Muito esportivo, né? Dona aí, gente boa Incrível Isso aí todo preparado Para a trilha Lindão Segue aí então Suzuki Jimmy Aqui o Jimmy Suzuki Além da frente Um gol Bolinha Este gol Bolinha Vermelhinho Quase um laranja Motor 1.6L Motor 1.6L E ali na frente O Golf Ambos contemporâneos Um Golf De terceira geração Ou MK3 Olha, temos um opalão Aqui Olha aí o opalão Rodões De sedã Diplomata A penúltima frente Do Opala E olha aí Um gol Bolinha Com rodões Na cor verde Bem chamativo, né? Adesivo Desesmaitó Este é o meu brinquedo Da estrela Muito bonito Este aqui você vê De longe, né? Gol Bolinha Verde Chevetão E um Fusquinha Chevetão, né? Uma Chevy 500 A picape Não dava pra ver, né? Agora dá pra ver Encontramos aqui Esta Chevy 500 A picape do Chevette Um carrão, né? Design bem Afiado Gosto muito Quadrado Também com linhas Arredondadas Rodões E tração Traseira Que o pessoal Ama Na cor branca Motor 1.6 Lindo Gente, olha só As rodas Deste Taxi São laranjas Este táxi Bem curitibano, né? Ah, que legal É um Chevrolet Não tô lembrado O modelo Rodas laranjas Vamos ver se a gente consegue Pegar um ângulo melhor dele Olha só, pessoal Esse Chevrolet Táxi com rodonas laranjas Muito show Ficou muito bonito A dona aí, gente boa Taxista Vou embora O Chevrolet Laranja Táxi Táxi Música 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 Legenda por Sônia Ruberti